Gente, nós já falamos aqui, né, que o novo salário mínimo agora para este ano é de R$ 1.412,00, né? Passou de R$ 1.320,00 até o ano passado, a partir de janeiro deste ano, o novo salário mínimo é de R$ 1.412,00. E aqui em Três Lagoas, o Sindicato dos Empregados do Comércio e o Sindicato do Comércio Varejista já definiram também o reajuste salarial para quem trabalha no comércio. Estou recebendo agora aqui nos nossos estúdios o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, Eurides Silveira. É o nosso entrevistado do dia. Eurides, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos os ouvintes do Grupo RCN. Primeiro lugar que desejar um feliz 2024 para todos os três da Goiânce, para vocês da imprensa. Obrigada, Eurides. Como eu disse, o salário mínimo já teve seu reajuste, já foi definido. O dos empregados do comércio também. Qual será o novo salário mínimo para quem trabalha no comércio? Qual será o novo salário para quem trabalha no comércio a partir deste ano? Então, a partir de novembro, do dia 1º de novembro, ele passou a ser R$ 1.674,00. Nós conseguimos um índice, um excelente índice, né? Porque o INPC estava dando 4.19, 3.85, nós conseguimos 8%, né? Acima. Então, as pessoas, o trabalhador, ele não sabe a dificuldade, Ana, que a gente tem para fazer essa negociação. Se você tem um índice que dá 4.19, 4, não chega a 5, você consegue 8, né? É um índice muito grande. E uma coisa que eu sempre estou discutindo com o empresário é que, infelizmente, o Mato Grosso do Sul não tem o salário do Estado, né? Já conversei com o governador, já conversei com o Eduardo Rocha, né? Para a gente lutar por um salário do Estado, né? Então, a gente leva uma desvantagem sobre São Paulo, sobre um monte de outros estados. Ou seja, cada cidade em Mato Grosso do Sul, ela tem o seu salário do comércio, é isso? Não, o salário do Estado é um salário do Estado. Por exemplo, o Estado de São Paulo tem um salário do Estado. Tem um salário mínimo, então tem um salário mínimo do Estado. Agora, em relação aos sindicatos, os sindicatos lutam pela categoria dele para ter esse aumento de salário. Então, a nossa base é só três aguas. Tem outros sindicatos que abrangem outras áreas. Hoje, eu também faço parte da federação do Estado. Inclusive, eu sou secretário. E hoje a gente já faz uma discussão mais ampla pela federação. Mas, em 3 de agosto, o nosso índice foi muito bom. Tá, mas hoje, cada cidade em Mato Grosso do Sul tem um salário ou é um salário, por exemplo, esse de R$ 1.674,00, é para todos os demais municípios? Não, não. Esse é o salário de 3 de agosto. Cada município tem o seu salário do comércio. E aí, um exemplo, tem município que tem sindicato que tem base em 3, 4 municípios, né? Eles discutem naqueles 3, 4 municípios, né? E, assim, vou te falar um negócio. O nosso salário do comércio, ele está entre o segundo e o terceiro maior do Estado, né? Então, assim, a gente conseguiu fazer uma boa negociação, não é fácil, né? Porque a gente sabe que a infração, ela é maquiada, né? Então, quando você pega uma infração aí de 4, ponto, qualquer coisa, você consegue 8, né? Lógico, nós estamos sabendo que tem uma maquiada aí. Fala que é acima da reposição da inflação, mas acaba sendo a inflação mesmo, a reposição da inflação. Porque seria a reposição da inflação, mas nós conseguimos 4,15, mais ou menos, acima da infração de salário real. Então, assim, até o presidente da nossa federação me ligou, parabenizando pela negociação que nós fizemos. E uma outra coisa que eu falo para os empresários e que, de repente, eles têm alguns que não conseguem entender, né? O nosso salário, Ana Cristina, ele é o salário base. Porque quem trabalha no comércio, normalmente, ele ganha uma comissão. Sim. Ele não ganha aquele salário ali, né? Então, o nosso salário passa a ser referência. Então, o salário do comércio no estado de Mato Grosso do Sul, ele é referência. Se a gente fizer uma má negociação, a cidade fica com o salário baixo. Exato. E, na verdade, porque quem trabalha no comércio, ele trabalha com comissão, né? Ele ganha comissão, exatamente. Além desse salário que ele tem que receber, esse salário de 1.600 e pouco, tem as comissões ainda que acabam ultrapassando bem esse valor. Exatamente. Então, assim, aquele, o salário do comércio, para nós, é o salário mínimo, né? É o mínimo do comércio, né? Que a gente consegue. E, assim, três a goz, né? A gente sempre fez uma boa negociação. Às vezes, a gente demora um pouco, porque não é fácil você fazer uma negociação. Né? Mas, graças a Deus, nós conseguimos fazer uma boa negociação. E esse salário deve beneficiar quantos funcionários, quantos empregados do comércio? Olha, eu não falo que ele vai beneficiar só os trabalhadores do comércio, porque é o que eu estou comentando com você. Ele vira referência, né? Então, ele passa a ser referência. Tem um monte de categoria que não tem sindicato, eles usam o nosso salário, né? Então, o que nós sempre estamos pedindo para o trabalhador? Para ele vir até o sindicato, para ele contribuir com o sindicato. E, às vezes, Ana Cristina, a gente se decepciona, né? Se decepciona com o quê? Com alguns empresários em Três da Goz. Só para você ter ideia, final do ano agora, nós recebemos um monte de trabalhador levando cartinha, né? Para não recolher. E nós deparamos com o fato que, para nós, ficou... Sabe assim, para a gente, a gente fica muito triste com isso. Teve funcionário que foi e ele chorou lá, porque ele falou, se eu não trouxer essa cartinha, meu patrão me manda embora. Né? Aí, eu até fiz um comentário com o sindicato patronal. De repente, foi alguns trabalhadores até, assim, maltratando a gente, né? Só que, o que nós fizemos? Nós pegamos o cartório, o cartório fez uma ata notarial, anotou tudo, né? E nós vamos passar para o Ministério Público. Infelizmente, tem pessoas, né? Que não sabem o trabalho de um sindicato, de uma instituição. Vou até comentar um negócio com você. O ano passado, nós fizemos umas lembrancinhas para o Dia da Mulher e nós distribuímos dois mil brigadeiros. Só que, nessa visita nossa, foi conosco a doutora Paula, que é psicóloga, que trabalha junto com a gente. E, de repente, uma empresa nos chama. Eu fui na empresa, falou, mas traz a psicóloga. Eu levei a psicóloga. Aí, pô, mas o que está acontecendo? Cheguei nessa empresa, tinha oito senhoras com depressão. Aí, né, nós fomos pesquisar a doença do século. Realmente, no comércio, tem um monte de gente com depressão. Qual era o nosso sonho, Ana Cristina? Montar uma clínica de psicologia social, né? E aí, se você acredita que eu tentei, até dezembro eu tentei montar essa clínica, né? Que tem alguns psicólogos que vêm atender com preço social, né? Só que a gente tem todo aquele, né? E, de repente, eu não consegui, né? Assim, a gente fica chateado com esse tipo de coisa. Aí, eu tinha até conversado com a diretoria, falei, olha... O ano que vem, em 2024, acabou esse negócio da gente qualificar funcionário e tal. Acabou! Porque todo ano nós qualificamos muitos funcionários. E com diferencial em 2023. Nós entramos dentro das escolas, né? A gente vem qualificando um menino de 15, 16 anos. Porque muita gente não acredita no jovem. E nós não. Nós acreditamos no jovem. O futuro do país está na mão dele. Mas aí, Ana Cristina, eu acho que é onde a inocência é Deus da providência. Aí, eu cheguei numa loja. Aí... Desculpa, tá? Aí, um menino chegou de mim e falou assim... O senhor lembra de mim? Falei assim, não. Eu te vi em algum lugar. Eu falei, eu só estou trabalhando aqui porque eu fiz aquele curso na casa do trabalhador. O senhor me deu oportunidade. Eu falei, puxa vida, e agora? Né? Não ia qualificar mais ninguém. Aí, cheguei numa outra loja. Né? Aí, estou vendo um produto lá. Vem uma menina. Uma loja grande até. Falou assim, ó. Eu queria agradecer o senhor. Mas agradecer por quê? Falou, ó. Eu fiz aquele curso lá. E hoje eu estou trabalhando. Né? Eu consegui aquele emprego graças ao curso. Então, o que eu sempre comento? O pessoal tem mania de meter a boca no jovem. No Três Agoense. Que o pessoal é preguiçoso e tal. Eu te pergunto, Ana Cristina, quem dá oportunidade para esse jovem? Né? Nós sempre damos oportunidade. Né? É igual eu estou falando para você. Esse ano eu monto essa clínica. E se duvidar agora em janeiro. Ou seja, o sindicato não é só para discutir a questão da negociação salarial. O sindicato dos empregados do comércio oferece outros benefícios. É o mínimo. É o mínimo. Porque isso aí, o que o Centro comenta é o seguinte. Isso aí é o mínimo. Nós estamos lá para isso. Nós temos que fazer o diferencial. O que que... O que que a gente faz com o sindicato? Eu tenho que representar o trabalhador. Representar no quê? Né? Na saúde, no ambiente, tudo. Um exemplo. Eu estava comentando com você aqui. Nós vamos entrar num projeto... Né? De plantar e cuidar mil árvores. Por quê? Né? Quem está passando calor? É todo mundo. Quem planta árvores? Ninguém. Né? Ah, mas a prefeitura é obrigada a plantar árvores. Gente, porra aí. Brincadeira, né? Ah, não. Mas as empresas têm que fazer... Brincadeira. Né? Quantas empresas do comércio nós temos? Né? A minha instituição, que é o sindicato. Ela tem que participar do meio ambiente. O que que nós estamos fazendo pro meio ambiente? Né? Cê tá entendendo? Então, o que as pessoas têm que parar é com essa politicagem. Igual, né? Eu sempre agradeço muito o doutor Rosário. Né? É... Um dia eu vim aqui fazer uma visita. Ele pediu pra mim abraçar a duplicação da BR-262, né? Aí abracei até pelo conselho, não pelo sindicato. E... Mas o que que eu ouvi? Eu vi algumas pessoas chegarem em mim e falarem, isso não vira nada. Né? Isso aí não vai virar em nada. Já virou. Né? Nós vamos encerrar agora. E... Então, Ana, o que que falta pras pessoas? É darem as mãos e acreditar. Né? Eu tô numa instituição, né? Eu não tô ali, não é só aquilo, eu participo de tudo. Eu tenho que estar envolvido na saúde, eu tenho que estar envolvido na educação, eu tenho que estar envolvido com o meio ambiente, eu tenho que estar envolvido com segurança. Por quê? Nós fazemos parte da sociedade. Ou seja, não é apenas um sindicato que só é pra recolher, não é um sindicato só pra mudar pra questão salarial, tem que estar envolvido em... Não, isso aí é o mínimo que nós temos que fazer. É o que vocês têm feito. É o que nós fazemos. E hoje o sindicato dos empregados do comércio tem quantos trabalhadores associados, filiados? Nós devemos ter aí uns 300, 400. E o número é muito maior dos trabalhadores do comércio. Não, é bem maior. Por quê? Porque existe essa... Esse distanciamento. O Ana Cristina, eu tentei segurar uma ecoterapia em Três da Goz e consegui, né? Só que, o que que eu vejo? O que tem de pai e mãe que trabalham no comércio, que tem filho autista hoje ou com outros, né? Com outros tipos de problema que dependem de uma ecoterapia? Olha, o que eu fiz pra segurar isso aí, né? E um monte de gente criticando, né? Mas o que que eu tô fazendo? De repente eu chego no comércio, né? A pessoa vira pra mim e fala assim, ô Eurides, você sabe o que quer ter um filho autista? Né? Então, assim, eu consegui. Hoje eu sou padrinho da ecoterapia. E nós vamos tentar montar uma outra. Ele já falando, assim, dessa questão do comércio. São vários os problemas que vocês estão aí pra defender, inclusive, o direito da família, de quem trabalha ali no comércio, né? É... Num certo tempo se falou de uma creche noturna. Quem virou isso? Andou ou não andou? Vai montar esse projeto ou é impossível? Isso aí é uma situação muito difícil, Ana. Por quê? É... Na época mudou a lei, né? Isso aí, um exemplo, não depende só do sindicato dos empregados no comércio. Né? Isso aí depende, de repente, do sindicato patronal, de repente, da associação comercial. É o que eu tô falando. Quando você dá as mãos, tudo é fácil. Né? Mas você lembra bem desse processo? Foi até... Parabéns pela lembrança aí. Foi uma luta que a gente fez sozinho. Né? Então, quando você vai sozinho, você não consegue nada. Então, graças a Deus, algumas instituições, né? A gente vem dando as mãos, né? Igual o Conselho de Segurança, hoje, faz parte, né? É... Pessoas da sociedade, graças a essas pessoas fazerem parte, que nós chegamos lá. Você vê, 3 de agosto ficou praticamente o primeiro lugar em segurança e tal. Então, tem algumas coisas que a gente participa, que vem pessoas de outras instituições, de outras categorias, que você consegue fazer um bom trabalho. Mas é um dos motivos, às vezes, de talvez o pessoal não tá achando funcionário, é esse fato que a gente cantou há muitos anos atrás, né? Tinha que ter uma creche noturna, um monte de indústria e tal. Você vai deixar uma criança onde? Onde? Né? Então, assim, tem muitos fatores. Hoje, eu tava vendo aqui agora há pouco, as empresas não tá procurando mais o profissional qualificado. Eles tão procurando pessoas pra ocupar uma vaga na empresa. Né? A falta que tá de mão de obra. Né? Então, é só em 3 de agosto? Não. Quase no Brasil inteiro. Né? E o comércio é um dos setores que tem sentido bastante a falta de funcionários, né? Principalmente supermercados, né? Exatamente. Uma. Aí o pessoal fala de salário, aí o pessoal fala de qualificação, aí o pessoal fala N coisas. Né? Eu acredito que, de repente, é até uma coisa mais profunda. Um exemplo. É... O que que eu sempre comento com o pessoal? Eu acho que nós, comércio, nós como sindicato, nós temos que desenvolver o turismo. Né? Aí eu te pergunto. O que que eu tô fazendo pra mudar o turismo? Um exemplo. Nós estamos fazendo palestra lá no hotel, o hotel direto. E em outros hotéis. É... Tô conversando com as empresas pra eles fazerem um preço bem acessível, final de semana, pra gente fazer alguns sorteios no comércio, pro pessoal ir conhecer, né? Pro trabalhador do comércio conhecer o hotel, o ATE, conhecer o TARG, conhecer Vila Romana, conhecer o PESC-PAG e tal. Por quê? Pra nós desenvolver o turismo, você tá vendo onde nós estamos envolvidos? Não é só no comércio, nós estamos envolvidos com todo o desenvolvimento da cidade. E o que eu sempre falo, Ana, é que Três Aguas tá à frente de muitas cidades, porque a gente tem um prefeito aqui que trabalha. Que é mais ou menos o nosso estilo, não tem política. Vá atrás de quem for pra conseguir alguma coisa pra cidade. E a gente tem o mesmo estilo, né? Então, é assim, e agradecendo, principalmente a imprensa, vocês, né? Até muito obrigado por estar me dando essa oportunidade agora. Me desculpe, né? Assim, talvez até o desabafo, né? Porque, de repente, você demora, que são projetos que você fica com ele e você não vai conseguindo. Por quê? Porque tem algumas pessoas que, infelizmente, elas torcem contra elas mesmas. Tá certo, Euridus. Eu quero agradecer pela tua presença. Na próxima oportunidade, você volta aqui pra gente falar desse projeto de vocês, pra adotar uma árvore. A gente sabe que vocês têm aí o Instituto também, que tem várias ações na cidade. Hoje, exclusivamente, pra gente falar sobre essa questão do sindicato, do reajuste salarial. Então, definido, R$ 1.674,00 é o reajuste salarial, o novo salário do comércio de Três Lagos. Novo salário mínimo do comércio, né? É, esse é o salário mínimo do comércio. Quem ganhava acima foi R$ 6,5,00, né? É... E quem ganhava acima. Mas, normalmente, as pessoas ganham comissão. Certo. Né? E, mas assim, foi um excelente aumento, né? Gostaria até de agradecer, né? A discussão que a gente teve, ela demora. Às vezes você vai embora, ou de repente o patrão fica chateado, porque você joga duro, né? Mas é tipo assim, você tá fazendo uma defesa de uma categoria. E, mas assim, você tá fazendo uma categoria.